E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais uma dica para quem é usuário de uma Ecodot da Alexa. Nesse vídeo você vai aprender como fazer a sua Ecodot ler livros para você. Antes de mais nada, é importante dizer que você não vai conseguir ler qualquer livro, mas apenas aqueles que estão disponíveis no Kindle. Você também vai precisar ter o aplicativo do Kindle e também da Alexa no seu celular. E para fazer a sua Ecodot ler livros para você, é necessário fazer a compra desse livro lá na Amazon ou então efetuar uma assinatura. E com isso você tem acesso a uma biblioteca gigantesca de livros. Se você for assinante Prime, você já tem acesso a uma biblioteca com mais de mil livros para você fazer a leitura. Agora caso você goste de ler muitos livros de diferentes gêneros, você pode se tornar assinante do Kindle Unlimited. Nele você tem acesso a mais de um milhão de livros. E você pode testá-lo gratuitamente por 30 dias. E depois você passa a pagar assinatura de R$19,90 mensal. Eu vou deixar o link das duas assinaturas na descrição para vocês, caso queiram conhecer mais detalhes ou até mesmo, quem sabe, se tornar um assinante. E com tudo isso dito, bora conferir o passo a passo completo de como fazer a sua Alexa ler livros para você. No seu iPhone ou Android, você vai baixar o aplicativo Amazon Kindle. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Então pessoal, quando você abre o aplicativo, você vai tocar aqui em mais. E então, vai clicar aqui em fazer login com a Amazon. Aqui pessoal, você vai fazer login com a mesma conta que você utiliza no seu aplicativo da Alexa. E após isso, você já consegue efetuar o login com a sua conta. Como eu tenho uma assinatura Prime, então ele já mostra aqui que eu tenho alguns livros digitais na minha assinatura. Se eu clicar aqui em ver títulos disponíveis, ele vai mostrar aqui para mim os livros e revistas que estão disponíveis gratuitamente por eu ser um assinante Prime. Então eu vou selecionar aqui um livro para mim começar a leitura. Então será esse livro aqui. Agora eu vou clicar aqui para adicionar a minha biblioteca. Pronto, então já mostra aqui que o livro foi emprestado. Quando eu volto aqui para o meu aplicativo do Kindle e clico aqui na biblioteca, veja que já aparece lá o livro que eu selecionei. Você pode selecionar quantos livros aqui você quiser para a sua biblioteca, tá pessoal? E vamos partir então para o aplicativo da Alexa. Então se você não tiver o aplicativo da Alexa, você vai baixar aí para o teu celular. Vai fazer login com a sua conta da Amazon. E após isso, você vai clicar aqui em reprodução. Aqui pessoal, você vai rolar a página. E você já vai ver aqui a biblioteca do Kindle. Onde você vai encontrar todos os livros que você adicionou lá no aplicativo. E que você deseja fazer a leitura. E aí pessoal, para a Alexa poder fazer a leitura para você, basta você clicar em cima aqui do livro que você deseja ouvir. E aí você vai selecionar em qual dispositivo você deseja fazer a leitura. Você pode colocar, por exemplo, em todo lugar. Então todos os dispositivos começaram a fazer a leitura. Inclusive aqui o seu celular, que está indicado aqui por este dispositivo. Então eu vou selecionar aqui a minha primeira Ecodot, que é do meu escritório. E então como é possível ver, a sua Ecodot já começa a reproduzir o livro. Aqui você pode dar play e pause no livro quando você quiser, é só clicar nesse ícone. E pode também clicando aqui, aumentar ou diminuir o volume da reprodução. Uma outra coisa que você pode fazer também, é dar o comando de voz para a Alexa, para ela poder ler o livro. Então é assim que você consegue ler livros com a Alexa. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. E não precisa sair do canal não. Estou recomendando outros vídeos aí para a tua Alexa. É só você clicar e conferir. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.